Se você aplicar essa estratégia de copyright que eu vou te passar nesse vídeo, você com certeza vai dobrar seus ganhos no marketing digital. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Leão, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou te contar como criar uma cópia poderosa que vai dobrar os seus ganhos no marketing digital. E eu não tô exagerando não, viu? É isso mesmo que você escutou, vai dobrar os seus ganhos no marketing digital. Acompanhe até no final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Então já deixa o like aí nesse vídeo, compartilha e se inscreve se você não é inscrito, beleza? E essa técnica que eu vou passar para você nesse vídeo aqui é uma técnica muito simples. Você vai conseguir executar ela mesmo se você tá começando agora. Você não precisa então ser nenhum especialista em marketing digital, pelo contrário, você pode estar iniciando agora que essa técnica vai funcionar para você também. E depois que eu comecei a aplicar essas técnicas aqui, meus resultados com certeza vão melhorar muito, muito. Porque cópia é muito importante nesse negócio. Você tem que estudar cópia, você tem que saber o que é cópia. E não se preocupe que eu vou te falar exatamente o que é cópia. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui, como que você cria uma cópia poderosa para vender qualquer coisa. Isso mesmo, você vai conseguir vender qualquer produto da Hotmart que você quiser. E depois que eu te passei essa técnica aqui, você com certeza vai começar a escutar muito mais as notificações lá do Hotmart Pocket lá, caindo vendinha todo dia. Você vai estar almoçando e vai estar caindo venda. Me conta depois, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Então vamos lá pessoal, sem enrolação. Se você quer aprender a forma que você aborda o seu cliente, a forma que você vai criar um texto persuasivo para possibilitar ele de clicar em um link, chamar a atenção do seu cliente para ele clicar em um link ou consequentemente comprar um produto seu, fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te ensinar tudo. Então tá beleza, você que está começando agora ou você que já tem um tempinho mas não consegue fazer vendas, que não sabe ainda o que é cópia, eu vou te explicar o que é cópia. Bom, cópia basicamente é um texto persuasivo que você vai fazer para induzir o seu cliente a tomar algum tipo de ação. E não necessariamente pode ser somente um texto, você pode fazer um vídeo utilizando estratégia de cópia onde você vai prender a atenção do seu cliente e consequentemente ele vai ter interesse em você ou no seu produto. Então beleza, cópia é um texto persuasivo que vai induzir a pessoa a tomar uma ação. Bom, que ação é essa? Pode ser clicar em um link seu, pode ser adquirir um produto, pode ser ver um vídeo no YouTube. Quer ver? Preste atenção no título desse vídeo que você está assistindo agora mesmo, que eu criei. Esse texto é um texto onde eu utilizei estratégia de cópia para possibilitar que mais pessoas cliquem nele. Dá uma olhada nesse título aqui que você clicou nesse vídeo que você vai ver que está escrito como criar uma cópia poderosa, ou seja, alguma coisa de autoridade. Então a pessoa já fica ansioso para ver, ele tem que descobrir que técnica poderosa é essa. Beleza? Então tá, para você que ainda não entendeu o que é cópia, cópia basicamente é a forma que você vai apresentar o seu produto para o seu cliente. Entendeu? Se você não está conseguindo fazer vendas, provavelmente é porque você não sabe a forma correta de apresentar o seu produto para o seu cliente. Essa é com certeza uma das questões que as pessoas que estão iniciando agora mais erram, porque elas não estudam muito bem cópia e cópia é o segredo desse negócio, pessoal. O cópia é o que vai fazer você vender ou não. Com a cópia você consegue vender qualquer coisa, se você tiver uma cópia bem feita. Com uma cópia bem feita você consegue vender até um produto que é ruim, entendeu? É lógico, você não vai escolher esse tipo de produto para vender, você vai trabalhar com produtos sérios, que realmente funcionam. Mas eu só quero mostrar para você que a cópia é realmente o segredo. A cópia é o que vai fazer o seu cliente comprar ou não. Não só a cópia, mas a cópia é um grande fator que vai gerar um interesse no seu cliente. Então quando você tem uma cópia estruturada, uma cópia bem feita, provavelmente a sua taxa de conversão vai aumentar muito. Você vai conseguir vender muito mais, porque você sabe como que apresenta aquele produto para o seu cliente. Uma simples mudança nas palavras que você usa pode explodir suas vendas. Você pode mudar apenas uma palavra ali num texto, numa frase ali, por exemplo, num post do Instagram. Você coloca uma palavrinha ali que vai gerar um interesse bem maior no seu cliente, fazendo com que ele clique no seu link, na bio, ou se interesse para o seu produto. Então agora eu vou te explicar aqui como que você faz para criar uma cópia poderosa. Como que você faz para criar uma cópia que vai vender qualquer produto da Hotmart. Para explicar isso, pessoal, a melhor forma é na prática. A melhor forma de você conseguir entender é na prática. Então eu vou te dar um exemplo aqui de uma cópia muito bem feita. De um texto persuasivo muito bem feito, que provavelmente vai deixar o seu cliente louco e vai convencer ele a clicar, entendeu? Então beleza, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um nicho de emagrecimento. Porque eu sei que é um nicho que vocês gostam bastante e também é um nicho que eu gosto muito. Eu trabalho, inclusive, nesse nicho também. É um nicho que me agrada e vai ficar bem fácil de você entender. Tá, vamos lá. Descubra a técnica infalível para emagrecer de 5 a 10 quilos sem parar de comer coisa gostosa e fazer dietas malucas. Olha só essa frase. Se não convence qualquer pessoa a clicar. E por quê? Vamos analisar essa frase direito. A primeira palavra que tem ali é descubra. Descubra, a pessoa já fica, opa, descubra? Eu tenho que descobrir alguma coisa? Tem alguma coisa para mim conseguir descobrir? A pessoa já gera um interesse. Por quê? Porque palavras como descubra, saiba, aprenda, segredo, são palavras que engajam muito, que geram muita atenção. Muitas das vezes, pessoal, a pessoa começa lendo uma coisa e já para de ler pela metade porque não gera um interesse. Quando ela vê um descubra, já muda a história. Já é uma coisa que ela vai querer, com certeza, ver. Ela vai querer descobrir alguma coisa. Vamos analisar o resto da frase. A técnica infalível. O que é uma técnica infalível? A técnica infalível é uma técnica que várias pessoas já utilizaram e até hoje não deu problema. Até hoje nunca falhou. Isso é uma técnica infalível. Então a pessoa quando vê esse tipo de frase, ela já pensou, opa, eu vou descobrir uma técnica infalível. Ou seja, todo mundo que testou esse método conseguiu ter o resultado que estava procurando. Então eu preciso saber que técnica é essa. Deu para entender o interesse da pessoa? Vamos continuar analisando a frase. Para emagrecer de 5 a 10 quilos. Aqui você não fala para ela que ela simplesmente vai emagrecer. O pessoal brasileiro, não só brasileiro, mas nós seres humanos, a gente gosta de trabalhar com dados. Você está falando para a pessoa que ela vai emagrecer de 5 a 10 quilos. E claro que você vai ter que estudar o seu produto. Se o seu produto promete lá que vai emagrecer de 5 a 10 quilos em apenas 20 dias, 30 dias, você vai colocar isso também. Que fica melhor. Descubra como emagrecer de 5 a 10 quilos em apenas 21 dias, 30 dias, entendeu? Você tem que estudar muito bem o seu produto que você tem que saber realmente o que você está vendendo. Que quando você estuda o seu produto, você vai conseguir gerar uma cópia muito mais atrativa. Mas vamos continuar, vamos continuar analisando aqui a nossa cópia aqui. A nossa cópia muito poderosa aqui. Então beleza. Descubra a técnica infalível para emagrecer de 5 a 10 quilos. Nós já estamos aqui nessa parte da frase. Sem parar de comer coisa gostosa e fazer dieta maluca. Quando a pessoa vê isso, aí pronto, aí acabou. A pessoa fala, caramba, eu vou descobrir uma técnica onde eu vou emagrecer de 5 a 10 quilos. Essa técnica é infalível, ou seja, nunca deu errado para ninguém. E mais, eu vou fazer isso sem parar de comer coisa gostosa? Tem um método para fazer isso? E sem fazer uma dieta maluca? Porque a pior coisa quando a pessoa está emagrecendo, ela não quer parar de comer as coisas que ela gosta, entendeu? Então ela se sente mal por isso. Agora quando você apresenta para ela uma técnica que vai fazer ela emagrecer de 5 a 10 quilos sem parar de comer coisa gostosa e fazer dieta maluca, com certeza, pessoal, uma cópia dessa aqui, ela vende muito. Se você coloca essa cópia aqui na biografia do seu Instagram, com certeza você vai ter muito clique. Por quê? Porque é uma cópia muito bem feita e estruturada. E você pode aplicar isso aqui para qualquer nicho, não só de emagrecimento. Eu estou te dando um exemplo que vai te possibilitar a você desenvolver para qualquer nicho. E uma coisa muito importante também, pessoal, você não pode mentir para o seu cliente. Você tem que criar uma cópia bem feita, você tem que criar um título muito bem feito, mas de forma que você não minta para o seu cliente. Você está fazendo uma promessa ali forte para o seu cliente, mas tem que estar dentro do que o seu produto realmente cumpre, entendeu? É muito importante você fazer isso, pessoal, porque senão você vai perder a confiança do seu cliente, aí que desanda todo o negócio, entendeu? Então você viu nesse primeiro exemplo aqui que algumas palavras que você coloca na sua cópia já mudam todo o sentido. Por exemplo, descubra, gera curiosidade, segredo. A pessoa quer saber, o brasileiro é curioso, as pessoas são curiosas. Elas querem saber qual é o segredo. Então você tem que mudar, você tem que começar a colocar isso na sua cópia agora. Vamos para o segundo exemplo, beleza? Então a segunda cópia é o seguinte. Descubra qual o segredo para aprender inglês de forma fácil em apenas três meses. Viu que leva mais ou menos a mesma lógica da outra cópia que eu criei? Vamos analisar essa aqui também. Descubra a mesma coisa, gera curiosidade, interesse. O segredo, então tem um segredo, uma coisa, o que é um segredo? É uma coisa que dá coberta, uma coisa que ninguém descobriu o que é. Ninguém sabe. Então a pessoa vai com certeza querer saber qual é o segredo. Para aprender inglês de forma fácil, ou seja, geralmente quando a pessoa quer aprender inglês ela realmente gosta daquilo, mas ela não tem muita paciência, é complicado para ela porque como é um novo idioma é difícil. Então uma forma fácil, você está falando para o cliente que é uma forma fácil em apenas três meses. Três meses para aprender uma língua nova é muito rápido. Então a pessoa vai descobrir um segredo, uma técnica ali para aprender inglês em apenas três meses e de forma fácil. Quem que não quer fazer isso? Quando você está com um público interessado ali de inglês, quando ela lê essa frase aqui, esse cliente seu já é quente, é um cliente quente, é um cliente potencial que ele quer comprar. Quando esse cliente seu que está interessado no seu produto e ele já lê uma cópia matadora dessa aqui, uma cópia poderosa, com certeza ele vai comprar o seu produto. Ele vai clicar e você vai conseguir fazer muita venda. Beleza, eu te expliquei aqui agora como que criar uma cópia. Tá, mas como que você vai abordar o seu cliente? Porque agora você aprendeu como que criar uma cópia. Mas a forma que você vai abordar um cliente, você pode usar as estratégias de cópia, mas não vai ser uma cópia. Vai ser a forma que você vai abordar o seu cliente. É um roteiro. E qual que é a forma? Pessoal, o seguinte, nunca chegue no seu cliente como um vendedor. Já começa por aí a situação. Por quê? Porque ninguém gosta de vendedor. A verdade é essa. Ninguém gosta de vendedores. Então você não vai chegar no seu cliente como vendedor. Você vai chegar ali como um amigo, como uma pessoa que vai recomendar alguma coisa pra ela. Sua função como afiliado não é vender. Sua função como afiliado é mandar tráfego, mandar pessoas para o seu link, para a página de vendas. Então você não precisa se preocupar com isso. Então chega na pessoa de forma mais contraída, fala com ela. Você não precisa falar com a pessoa como se fosse um robô. Você pode utilizar a estratégia de cópia também ali na hora de abordar o seu cliente. Mas não precisa você usar palavras desse jeito. Descubra o segredo. Você vai ficar muito robótico. Entendeu? Aí a pessoa não vai conseguir criar uma conexão com você. Primeira coisa, criar uma conexão com o cliente. Segunda coisa que você pode fazer. Você pode contar uma história. Quando você conta uma história, as pessoas geralmente se conectam mais a você. E você pode criar uma história onde geralmente pode ser você ou outra pessoa que está nessa história. Que ela teve uma transformação. Ou seja, ela saiu de uma coisa negativa e ela foi para um ponto positivo. Por exemplo, no nicho de emagrecimento. Era uma pessoa que ela não era saudável. Ela era gorda. Ela não se sentia bem consigo mesma. Ela descobriu alguma coisa que ela conseguiu emagrecer. E o que é essa coisa? É o seu produto. Agora eu vou explicar também o que é gatilhos mentais. Eu vou explicar sobre gatilhos mentais detalhadamente em um próximo vídeo. Mas aqui eu vou te falar um pouquinho para você entender. Que você pode usar também na hora de abordar o seu cliente. Você pode usar alguns gatilhos mentais que o seu cliente não adianta abordar ele. Por exemplo, escassez, reciprocidade. Escassez é o seguinte, pessoal. Quando você fala para o cliente, é o seguinte. Depois que você já criou uma conexão com o seu cliente. Você vai apresentar o seu produto. Você vai falar o seguinte. Por exemplo, meu produto tem vagas limitadas. Ou seja, tem apenas 5 vagas, por exemplo. E até tal hora. Isso é escassez. Quando você cria escassez, a pessoa se sente a necessidade de fazer aquela determinada ação na hora. Ou no máximo até naquele dia. Porque ela sabe que ela tem a possibilidade de perder alguma coisa. E ninguém gosta de perder nada. Esse é um gatilho mental muito forte. Utilizado por vendedores que vendem milhões. Já é comprovado cientificamente que quando você utiliza alguns gatilhos mentais. Você vai conseguir convencer a pessoa a fazer determinada coisa. Seja ela comprar o seu produto. Reciprocidade que eu falei aqui bem rapidinho. Basicamente é você entregar alguma coisa para a pessoa sem cobrar nada em troca. Por exemplo, no nosso mercado digital você pode entregar para ela um e-book. Você entrega para ela um e-book de graça para ela aprender alguma coisa. Isso vai criar na pessoa meio que uma obrigação de contribuir aquilo que você fez para ela. Ou seja, você deu um e-book e na cabeça dela ela falou Hum, esse cara me ajudou. Eu preciso ajudar ela de alguma forma. E a pessoa fica tipo com uma dívida com você. E aí você vai conseguir vender muito mais fácil. Eu dei dois exemplos de gatilhos mentais aqui. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre isso. Mas é muito importante você aprender. E se você quer aprender mais sobre gatilhos mentais. Se você quer aprender como vender de verdade nesse mercado aqui. Que foi como que eu aprendi. Como que eu estou tendo resultado hoje. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. O curso que eu fiz. Lá você vai aprender tudo. Você vai aprender gatilhos mentais. Você vai aprender como que vende de verdade. Enfim, trabalhar em todas as redes sociais é completo. Para quem está iniciando agora é essencial. Ou você também que já iniciou e não consegue fazer venda. Foi como eu consegui ter resultado. Então dá uma olhada aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O curso que eu fiz. Beleza? Então é isso aí pessoal. Meu nome é Luan. Para quem não me conhece. Se você não deu like. Dê o like nesse vídeo aqui. Compartilha para mais. Para eu me alcançar o máximo de pessoas possível. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Ativa o sininho aí. E eu fico por aqui. E tchau! E tchau!